Era mais um dia de trabalho aqui, tô com aquele celtazinho, essa espinha aqui, esse fox, essa espinha aqui na mala, aqui na mala amassada, tem uns amassãozinho também, aqui em cima, amassado, aí tem o paralama desse fox, aqui, vamos embora trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. soltei um parabaco e soltei a metade do paraxave aí não parou assim, beleza? agora vamos embora pronto aqui no grauzinho aí show de bola agora é só dar um polimento para tirar os arranhões filé agora vamos para o Celta aqui o Celta foi uma geralzinha galera eu já fiz a maioria essas portas estavam todas pipinadas ainda tem uma aqui falta fazer esse lado aqui olha aí como ficou bonitinho falta fazer aquela ali e esse paralama aqui vou fazer agora aqui também aqui aqui só falta esse paralama e aquele aquele furinho ali vamos embora como aqui embaixo esse amassadinho aí embaixo do meu travessa eu não conseguiria fazer com essa ferramenta aqui por cima por conta da barra de ferro então eu venho com essa haste de espada que ela vem atravessar aqui passa por dentro da travessa e faz com que eu trabalhe por lá por baixo aqui coloca o protetor de vidro a cunha infla e o cliente com a ativa vou mostrar aqui para vocês é isso aí então um videozinho aqui bacana para vocês ficando por aqui deixa teu joia deixa teu comentário se inscreve no canal compartilha para os teus amigos beleza então um videozinho falando sobre o dia a dia aqui da piscina foi muito bacana deu uma dica de ferramenta acessa ali por cima pelo vídeo uma dica de como trabalhar no paralama também então fica aí com o video muito obrigado por assistir até o final beleza o próximo video vai ser um video passo a passo para que vocês possam aprender bacana possam tirar dúvidas de vocês se inscreve no canal curte, comenta e compartilha valeu um abraço